Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal, e se você é novo por aqui, muito prazer. Já tá praticamente num nível que eu sou nova por aqui, porque já faz mais de um mês que eu não faço vídeo. Eu sinto que eu ando meio sem assunto, especialmente agora que eu só quero saber de eleição e Copa. Mas cá estamos pra falar sobre as minhas últimas leituras, né, o último wrap-up que eu fiz foi falando das minhas leituras até julho de 2022, então hoje eu vou falar das minhas leituras de agosto e setembro. Antes de começar, aqueles recadinhos de sempre. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite pra você se inscrever no meu canal, eu tô sempre falando sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. E se você já é inscrito, muito obrigada, não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo de quando eu apareço por aqui. E como a gente tá em outubro, eu já quero pedir aqui pra vocês algumas recomendações de livros pra esse mês, né, não necessariamente de terror, porque eu não curto muito, mas livros que tenham essa vibe ali de Halloween, dia das bruxas e tal. Eu acabei de ler o conto Depois da Caixa Preta, do Rafael Weschinfelder, espero que eu esteja falando certo, né, sobre coisas estranhas que acontecem nos bastidores ali dentro de um reality show, né, então foi bem interessante, misterioso e tal. E eu tô querendo ler Harry Potter pela primeira vez, sim, eu sei de todas as questões problemáticas envolvendo ali a autora dos livros, né, mas eu nunca li na minha infância, na adolescência, acabou passando batido, não sei como, né, mas agora a série tá completando 25 anos, então eu acho que o momento pra eu tentar ler é agora. E eu também tô com saudade de ler um thrillerzinho farofa bom ali, que prende, sabe, então se vocês tiverem alguma recomendação aí nesse sentido, pode deixar aqui pra mim. Então vamos lá, que eu já enrolei demais, né. O primeiro que eu li foi I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy, lançado esse ano, né, eu não vou me aprofundar muito nesse livro aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ele, né, só sobre ele, então se você quiser pode ir lá ver depois. Eu acho que foi a minha leitura mais rápida de 2022 até agora. Basicamente é um livro de memórias da atriz Jeanette McCurdy, né, que ficou muito conhecida por fazer a Sam em iCarly, que era uma série, assim, que eu adorava quando eu era ali adolescente, pré-adolescente. E aqui ela conta a trajetória de vida dela e de carreira dela, né, como ela começou a atuar, lidando com a fama, saúde mental, traumas, os bastidores ali da TV, tudo isso permeado por um relacionamento extremamente abusivo com a mãe dela. E daí o título do livro, né, que em português seria Estou feliz que minha mãe morreu. São situações ali bem tensas, pra dizer o mínimo, né, e que a Jeanette só foi entender mesmo ali depois de adulta, né, e principalmente depois que a mãe dela acabou morrendo por causa de um câncer. E a Jeanette conta tudo isso com uma boa dose ali de humor, que acaba tornando tudo isso ainda mais absurdo, assim, de certa forma. Foi um livro que eu gostei muito, eu recomendo demais pra quem também era fã, assim, da série, né, e também pra quem quer saber mais dos bastidores ali da televisão, especialmente de atores mirins, do ponto de vista de uma pessoa que é totalmente contra a existência de crianças atores, né. Crianças atrizes, atores mirins mesmo, né. O próximo já é um mais clássico ali, mas também é uma farofada gostosa, que é o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, publicado originalmente lá em 1890. Já começo dizendo que livro bom. Não é à toa que ele é super famoso, ele faz mesmo um jus à reputação dele. É um livro que eu já queria ler há bastante tempo, já tinha tentado ler antes, né, mas acho que não era o momento certo, e agora foi, e eu adorei. A sinopse mais básica ali é que temos este jovem chamado Dorian Gray, né, que é um moço ali com dinheiro, mas mais importante que isso, ele tem uma aparência belíssima. Ele tem uma amizade ali com um pintor chamado Basil, que adora fazer retratos dele, né, Mas o Dorian não tem consciência dessa beleza dele, até ele conhecer um outro amigo do Basil, o Lord Henry, que dá ali esse estalo pra ele de que ele é muito bonito, e de que um dia essa beleza vai acabar, porque ele vai envelhecer e vai ficar feio. E aí o Dorian entra ali num espiral super melancólico, e ele deseja que ele pudesse ser pra sempre tão jovem e belo quanto o retrato que o amigo dele fez dele, naquele dia específico. Então aí entra a parte fantástica da história, né, que a partir daquele momento, todas as coisas ruins que o Dorian faz, né, e até o próprio envelhecimento mesmo, não são sofridas fisicamente por ele, mas sim pelo retrato. Então o retrato que envelhece, o retrato que acaba sofrendo as consequências, ficando mais feio, com uma cara mais esquisita ali. Não contem comigo pra fazer uma análise literária super profunda aqui, mas foi um livro que eu gostei bastante, é um livro que prende, tem intriga, tem drama, tem um humor muito bom. Foi o meu primeiro livro do Oscar Wilde, ele é bem conhecido ali pela forma que ele emite as opiniões, né, a própria Susan Sontag, que cunhou o termo camp ali, ela considerava ele, né, inclusive no texto dela ela diz que o Oscar Wilde era super camp, um dos maiores exemplos de camp, então imaginem, né. E é claro, é um livro queer, então na época ali do lançamento original, ele teve muitas partes censuradas ali, especialmente partes que falavam sobre a sexualidade dos personagens, especialmente do Basil em relação ao Dorian. O Oscar Wilde tinha relações homossexuais, né, inclusive ele chegou a ser processado na época por indecência por conta dessas relações, então é realmente um livro muito importante, eu li a versão dos clássicos da Amazon em inglês, né, que eu acredito que seja a versão não censurada, então hoje em dia é um pouco mais fácil de achar essa versão, e fica aqui a minha recomendação desse livro, né. Depois do Dorian Gray eu fui ali para um lado mais hétero e família tradicional, mas enfim, né, eu fiquei muito obcecada com a Nora Ephron, então a Nora foi uma autora e jornalista ali, ela escreveu muitas comédias românticas, né, então ela ficou muito conhecida ali por isso. Tudo começou quando eu li um artigo da New Yorker ali, que era meio um perfil da Nora, né, falando sobre a trajetória dela e tudo mais, e aí eu fui assistir um documentário que falava, era citado nesse artigo chamado Everything is Copy, ou Tudo é Cópia, né, cópia no sentido de texto mesmo, né, igual existem copywriters, e fala ali da carreira dela, dos filmes que ela escreveu e tal, que são filmes bem famosos, diga-se, de passagem, né, tem Sintonia de Amor, Harry e Sally, Julie e Julia, e eu nunca tinha visto nenhum, né, então eu peguei para assistir ali Mensagem pra Você, com a Meg Ryan e o Tom Hanks, achei super fofinho ali, espaço em Nova York, tem outono, Natal, se eu não me engano, também, primavera, todas as estações ali, mas um dos mais famosos é justamente um baseado na vida da própria Nora, né, que se chama Heartburn, ou A Difícil Arte de Amar, que conta com ninguém menos que Meryl Streep e Jack Nicholson nos papéis principais, e ele é adaptado de um livro de 1983 com o mesmo título ali, e foi esse livro que eu li, né, ele conta a história de uma mulher ali que escreve livros de culinária e tal, e é casada com um jornalista, um cronista, se mudam de Nova York pra Washington, né, ela refaz toda a vida dela, e ela tá grávida do segundo filho deles quando ela descobre que ele atrai com uma amiga do casal. Então ela vai contando ali como ela descobriu a traição, como ela tá lidando com isso, né, e ainda estando grávida, toda a raiva que ela tá passando, às vezes ela gosta do cara, não gosta, quer matar ele, quer voltar pra ele, tudo mais, tudo isso de um jeito muito engraçado, assim, sério, eu genuinamente ri muito com esse livro. E outro diferencial é que esse livro é escrito como se fosse um livro da própria autora fictícia, e essa personagem escreve livros que não são necessariamente livros de culinária, mas sim meio que crônicas que acabam trazendo receitas junto ali. Então esse livro é estruturado dessa forma, ela vai contando o que tá acontecendo ali e vai jogando umas receitas no meio, de acordo com acontecimentos, lembranças, alguns momentos ali, então é bem legal. Inclusive me deu vontade de testar várias dessas receitas pra ver se elas funcionam mesmo, né. O livro tem alguns poréns ali que eu acho que se devem muito à época que ele foi escrito, lançado, especialmente a forma como ela se refere a outros personagens gays, então é um choque que incomoda ali. Mas, no geral, foi uma história muito divertida, apesar de tudo que acontece ali, né. Eu ainda não assisti o filme, mas pretendo assistir em breve. E agora, indo pra outra obsessão, eu li também Carrie Soto está de volta da rainha Taylor Jenkins Reid, também publicado em 2022. Assim, como começar a falar desse livro, né. Esse é mais um livro ali do universo de celebridades da Taylor, né. Então esse aqui acompanha a Carrie Soto, que é uma tenista ali, recordista, tem vários títulos, né. Só que ela já está aposentada, já deu uma pausa ali na carreira dela, até que uma outra tenista quebra um recorde dela. Então ela, toda competitiva, decide que vai voltar a jogar, vai voltar a competir, pra recuperar esse título aí, essa marca, né. Então tem toda essa questão ali desse retorno dela, né, os desafios que isso traz. Ela não está mais na forma física que ela tinha quando ela estava no auge, né. Tem toda a questão da relação dela com a imprensa, que por ela ser muito competitiva ali, ser muito seca, direta e tal, eles acabam tratando ela como uma megera, pra não dizer outra palavra, né. E tem muito também da relação dela com o pai, que foi quem apresentou o tênis pra ela, né, o esporte, foi quem treinou ela por muito tempo e que vai ajudar ela ali nessa empreitada, né. Também tem romance, tem a relação dela com outras competidoras ali, especialmente com uma chamada Nikki, que foi quem quebrou o recorde dela. E assim, quem já leu outros livros da Taylor sabe que ela tem uma capacidade muito boa ali, né, incrível de criar personagens muito humanos, muito reais. Então ali eu estava tão imersa na história que eu realmente estava acreditando que a Carrie Soto era uma tênista de verdade, assim, que existe na vida real, que eu poderia ver coisas sobre ela, sabe. Não precisa entender de tênis pra aproveitar a leitura, eu mesma sabia quase nada desse esporte. Mas a Taylor, ela é muito ali engenhosa, né, ali nos lançamentos dela, porque esse livro saiu, assim, nas vésperas, acho que um ou dois dias antes do último jogo da Serena Williams no US Open, né, o último jogo antes dela pausar a carreira dela no tênis. Então estava saindo muita notícia sobre isso, eu tinha lido o texto da Serena na Vogue. Aí eu fui assistir o filme sobre o começo da carreira da Vinas e da Serena Williams, né, ali com o pai delas, que é o King Richard, né, o filme que deu o Oscar ali pro Will Smith, que interpretou o pai delas. Depois eu fui assistir um episódio de uma série da Netflix chamada The Playbook, que entrevista ali vários treinadores de diversos esportes, né, inclusive de tênis, daí tem o treinador ali da Serena. Fui ouvir o episódio do podcast da Meghan Markle com a Serena. Aí não contente, eu fui assistir a série da Naomi Osaka na Netflix e quando eu me dei conta eu já estava vendo a final do US Open na TV. E acho que essa é toda a magia da escrita da Taylor, né, ela realmente te faz interessar ali no assunto, buscar mais, então muito obrigada por mais esse livro maravilhoso. E fechando a lista aqui, eu li Antes que o Café é Sfri, do Toshikazu Kawaguchi, de 2020. Esse livro virou uma sensação ali, né, eu tenho visto muita gente falando dele no YouTube, no TikTok, algumas amigas minhas leram também e gostaram, então eu peguei pra ler também. A história, que na verdade são várias pequenas histórias que depois se conectam em uma só, né, se passa em um café, ali escondidinho, em Tóquio, que diz a lenda urbana pode transportar pessoas pelo tempo, né. Só que não é só lenda, essa viagem realmente acontece com uma série de regrinhas bem detalhadas ali. Então a pessoa só pode viajar se ela sentar em uma cadeira específica ali daquele café, ela só pode ser transportada dentro do café, ela não pode sair daquela cadeira enquanto ela estiver viajando no tempo, e durante a viagem também ela tem que beber todo o café que é servido pra ela antes que eles friem. Então pense ali em quanto tempo as pessoas têm, né, tanto pra entender todas essas regras, quanto pra realmente estar em outra época, né. E são os mais variados motivos ali pras pessoas quererem viajar no tempo, né, mas no caso aqui eu acho que são todos relacionados ao amor, seja ele é o amor romântico, o amor de família, enfim. São histórias muito fofinhas ali, mesmo que algumas envolvam acontecimentos um pouco mais mais trágicos, né, mas isso é uma coisa que é feita de uma forma muito legal, né, que eu já notei em alguns outros filmes e livros japoneses que eu vi, que eu li, né, que tem esse negócio, assim, da história, mesmo com o final feliz, não é um final feliz super açucarado ou Disney ali, sabe, que a gente às vezes pode estar acostumado, mesmo que ele tenha uma dose ali de melancolia, uma coisa um pouco mais triste, ele ainda é um final feliz, né, e são feitas de uma forma que não tornam a história pesada ali, né, mas é mais uma coisa da vida que acontece ali na história, então acho que isso é feito de um jeito muito legal, inclusive nesse livro. É um livro relativamente curto, né, mas que eu acabei demorando para ler porque era o meu livro de ônibus, então só li ali quando eu estava no ônibus, e eu gostei muito também de como essa viagem no tempo acontece de um jeito bem diferente do que eu estou acostumada a ver, né, em filme, livro de ficção científica, então isso eu achei bem legal também e bem interessante. Alguns detalhes da escrita me incomodaram um pouco também, mas aí eu não sei se são da escrita ou se são da tradução, né, eu li a versão em inglês, então talvez seja alguma coisa que se perdeu ali na tradução, mas também são só detalhes, não atrapalham em nada, assim, né, é um livro bem bom, bem legal. Enfim, por hoje é isso, me conta aqui nos comentários qual foi o último livro bacana que você leu, que como eu sempre digo aqui, eu adoro ver recomendação nova. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, você também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Medium, em arroba Luana Harumi. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto